Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sra. Secretaria de Estado, Sr. Primeiro-Ministro, sendo este um debate sobre atualidade política também, há um facto que não deve estar ausente do debate. Houve eleições no passado domingo para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, e é, pois, uma ocasião para podermos cumprimentar o povo madeirense, que expressou de forma livre, democrática, categórica, a sua vontade política, para cumprimentar todos os candidatos, em particular o candidato vencedor, o Dr. Miguel Albuquerque, para cumprimentar também aqueles que vão cessar funções, e em especial o atual Presidente do Governo Regional, Dr. Alberto João Jardim, e para cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, que é também Presidente do PSD, pela vitória expressiva que o PSD obteve nessas eleições. Nós sabemos... Nós sabemos que foram eleições regionais, mas há alguns sinais que são inequívocos. Há pelo menos dois. O primeiro é que na Madeira, como no país, o motor da mudança, da transformação, do progresso e, sobretudo, da esperança, é o PSD. E, por outro lado, há um outro sinal político que é relevante. O Partido Socialista, a sua estratégia política e programática, que teve de resto a bênção do atual Secretário-Geral, Dr. António Costa, transmitiu ao eleitorado desesperança, taticismo e irresponsabilidade. Estes sinais são políticos, mas não foram decretados pelos partidos. Foram decretados pelo povo, que, como disse há pouco, exprimiu a sua vontade de forma livre e democrática. E disse bem de que lado é que está a esperança e de que lado é que está a desesperança. E, por falar em esperança, Sr. Primeiro-Ministro, já aqui temos debatido em muitas ocasiões o realismo de uns e o pertenso irrealismo de outros, o otimismo de uns e o pessimismo de outros, o acerto de uns e o falhanço de outros no que concerne às previsões e às projeções macroeconómicas. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, já aqui referiu, e eu queria voltar a esse tema, que nas últimas semanas, Banco de Portugal, Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, hoje mesmo o OCDE, agências de rating e até o Conselho de Finanças Públicas, todos convergiram num sentido. Aproximaram-se e muitos mesmo superaram aquelas que eram as projeções desta maioria e do Governo. A isto juntaram-se níveis históricos de confiança, quer de consumidores, quer de empresários. É, pois, um debate para perguntarmos e a oposição? A oposição já reviu as suas projeções? A oposição, que no debate do Orçamento do Estado para 2015, disse que ela era irrealista, irrealizável. É hoje o primeiro dia do resto da vida do Dr. António Costa como Secretário-Geral do Partido Socialista e o primeiro dia de muitos anos da oposição, queria também dizer-lhe, é, pois, o dia para lhe perguntarmos qual é a projeção do Dr. António Costa relativamente ao desempenho da nossa economia. Vai continuar a dizer, como dizia o deputado Ferro Rodrigues nos debates anteriores, ouçam a troika, ouçam o Fundo Monetário Internacional, até eles desconfiam daquilo que são os objetivos do Governo. Vai continuar a dizer isto, Sr. Deputado. É verdade, é verdade. É uma boa questão. Não. Agora radicaram-se nos dados do desemprego. Nós sempre dissemos, Sr. Primeiro-Ministro, que o desemprego é o nosso principal problema e é também por isso o nosso principal objetivo. Sempre dissemos, e é verdade que o desemprego está num nível elevado, mas sempre dissemos que ele vem numa linha de diminuição. É verdade que temos que aprofundar os últimos dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística. Mas também é verdade que o desemprego continua a decrescer, sobretudo quando comparado com iguais períodos dos anos anteriores. Isso é inequívoco. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu diria que a melhor forma de nós podermos olhar também para os números do emprego e do desemprego é percebermos que só vamos continuar a descer a taxa de desemprego se a economia continuar a crescer e se ela crescer tanto como aquilo que todas estas entidades têm por estes dias dito de uma forma muito inequívoca. Mas nós sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, não é fácil pedir realismo à oposição e não é fácil hoje pedir realismo ao Partido Socialista. O Partido Socialista tem de facto revelado muito desnorte. Um dia, o Presidente do Partido Socialista assegura que com o Partido Socialista no Governo, o Estado, os contribuintes, vão pagar os prejuízos dos lesados pelo Banco Espírito Santo. No outro dia já vem dizer que não era bem isso que queria dizer, com o papel comercial do Grupo Espírito Santo. No outro dia vem dizer que não era bem isso. Não era bem isso. No dia 25 de Janeiro, o Dr. António Costa dizia A vitória do Sirisa é um sinal de mudança que dá força para seguir essa mesma linha. Eu citei o Dr. António Costa no dia 25 de Janeiro. Agora, no dia 11 de Março, veio dizer Quanto mais desajeitado é o Governo grego, mais construtivos temos de ser. Sr. Primeiro-Ministro, de facto não é fácil, não é fácil ser realista no Partido Socialista quando há este desnorte, quando há esta confusão, para já não falar naqueles discursos à la carte quando temos uma determinada plateia pela nossa frente. A questão que se coloca por isso, Sr. Primeiro-Ministro, é simples e é esta. Pode lá o povo, podem lá os portugueses, sentir segurança neste partido, o Partido Socialista e nesta desorientação? Nós vamos ver, nós vamos ver, Srs. Deputados. Mas é caso para dizer que razão tiveram os madeirenses no passado domingo e razão a meter os portugueses lá para setembro ou outubro quando também tiverem de fazer esse julgamento. Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria também de lhe colocar uma questão que reputamos nesta bancada como muito importante. Angola tem sido, tem tido um peso muito significativo na nossa economia. seja pelo investimento direto angolano que é feito em Portugal, seja por ser um importante destino das nossas exportações, seja por haver empresas com atividade e investimentos em Angola, cerca de 9 mil, segundo os dados mais recentes, seja também pela circunstância de cerca de 200 mil portugueses estarem hoje a trabalhar naquele território. Ora, sabemos que há hoje dificuldades acrescidas a afetar a economia angolana, sobretudo motivadas pela queda do preço do petróleo, que estão a ter algum impacto também nesta dinâmica económica entre os dois países. E temos relato de haver várias dificuldades ao nível do financiamento, ao nível da tesouraria das empresas portuguesas, para poderem prosseguir os seus investimentos. E creio que é importante podermos perguntar ao Governo que acompanhamento tem sido feito sobre esta situação e se há alguma medida que possa ser apresentada e que possa minorar esse efeito negativo junto das empresas. Creio que é um assunto que é relevante para os portugueses, para toda esta dinâmica de relação empresarial e económica, e a que o Governo naturalmente não deverá ser alheio. E termino, Sr. Primeiro-Ministro, voltando a uma questão que aqui foi colocada. Disse o deputado Ferro Rodrigues há pouco, se nós não nos preocupávamos, esta maioria não se preocupava com aquilo que iria deixar, o legado que iria deixar no final deste mandato. Eu queria, em nome da bancada do PSD, Sr. Primeiro-Ministro, dizer que a nós preocupa-nos muito aquilo que é a situação dos portugueses, das famílias portuguesas e das empresas portuguesas. Preocupa-nos muito. Mas mais do que nos preocupar, motiva-nos. Motiva-nos para o trabalho que ainda vamos desempenhar nestes últimos seis meses e para o trabalho que vamos continuar a desempenhar com maioria no Parlamento nos próximos quatro anos. Agora não posso deixar de sinalizar, Sr. Primeiro-Ministro, que vindo de quem vem, de uma bancada tão preenchida de ilustres militantes e dirigentes do Partido Socialista, muitos dos quais se sentavam aí, entre 2005 e 2011, na bancada do Governo, outros tantos que se sentavam aqui nesta bancada, todos eles nunca se preocuparam com a situação a que conduziram o país, nunca se preocuparam a tal ponto de nestes últimos quatro anos terem estado ao lado dos portugueses, quando foi preciso fazer sacrifícios, fazer esforços para debelarmos a crise em que nos deixaram. Sr. Primeiro-Ministro, é por estas e por outras que os madeirenses já responderam e todos os portugueses vão seguramente responder também daqui a meio ano.